O que é o seu arco primeiro? Deixa a malha vir. Vem ver. Papai Noel, aqui, aqui. Onde se preparar? Está na hora. Ah, está na hora. Verde, não tem jeito menos dolorido de chamar a minha atenção? Feliz Natal, chefe. Olha, não é um galho de laranjeira? Hum, talvez o Andy ganhe um outro dinossauro, um herbívoro. Aí eu vou poder bancar o predador dominante. Está silêncio, gente, silêncio. O presente da mole é uma senhora cabeça de batata. Repito, uma senhora cabeça de batata. Meu bem, batatão, é melhor eu fazer agora. Responda, Papai Noel. Andy está agora abrindo para mim o presente dele. Buzz, Buzz Lightyear, você também está preocupado. Eu? Não, não. Não, 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 não. É uma caixa grande. E você? Não. Buzz, o que o Andy pode ganhar que seja mais importante do que você? O que é isso? O que é? Legal, um cachorrinho. Cada bolinha tem um lugar. Não, é só essa aqui. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, Chico. Você vai precisar. Ah, você vai precisar. Oi. Bem, como eu dizia, o que eu queria mesmo era passar o Natal com a família, mas não deu. A ideia foi minha de passar o Natal com a família de minha esposa na Espanha, mas no fim das contas não pude ir por causa dos negócios. Bom, seu Barriga, acho que o senhor pode nos considerar como sua segunda família, não? Obrigado, senhor Padruga. Bem, por mim pode fazer de conta que o senhor é meu irmão mais velho. Obrigado, senhor. E Scooby-Doo não ganhou biscoitos Scooby. O presente do Papai Noel foi mais útil. Vale dez semanas de terapia da fala. Terapia de fala? Olha, vou lindos lá. Scooby-Doo. O presente diz do Papai Noel, mas eu conheço muito bem esse anel de John, John, é de diamantes verdadeiras. E lá, num canto, num embrulho verde e vermelho, estava o presente do Papai Noel, apesar do ataque do Johnny. Dois presentes para o Johnny. As surpresas não vão acabar. Ele ganhou duas lulas de boxe e novo protetor de dente. Você não está hoje? Estou sim. Muito bem, gente. Se abraçar. Feliz papai. E Gary Coleman cumpriu a palavra. O tom velho senhor Barnes teve a visita de três fantasmas durante a noite e concordou em dar algum dinheiro que lhe achou nos bolsos do Smoking para a escola. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Sem filha, quando tomou, vendo o que seria o mundo se ele nunca tivesse nascido, retirou a cabeça do forno e a substituiu por um belo peru de Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Escutem, eu quase acabei com aquele jipe da estrada. Do que está falando? Mas do que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão falando? Não. Você deve. Algo mais do que? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como soube que eu precisava de um gatinho no meu colo? Foi palpite. Em meu coração é Natal. Eu queria que vocês me permitissem um momento sentimental aqui, tá? Tenho uma coisa a dizer. Natal não é dar. Não é receber. É amar. Pronto. Eu já disse.